Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Jefferson, trazendo aqui pra vocês o nosso vídeo E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Hungry Dragon Junto com o Dante E a gente tá em busca de liberar o novo dragão, o Jeffrey Olha ele, olha ele, olha o Jeffrey A gente tem que liberar o Jeffrey Só tem um problema, ele é 1 milhão e 400 Fala sério, eu ainda tô com 300 mil e 3 E 138 Então galera, a gente tem que conseguir muito dinheiro, olha Aí, olha Acumulo, sobre os produtos de 2050 Acumulo 4.800 de moedas Tá fácil, 2.084 pontos Vamos lá galera, eu tô muito ansioso pra gente liberar o Jeffrey Eu vou fazer só mais um vídeo com o Dante Eu acho que no Halloween eu já tô com o Jeffrey, eu acho Ou vai demorar mais, porque esse dragão aí tá muito caro galera Só que, é, tem razão galera Eu só, eu vou gravar um estré... É, eu vou gravar mais um vídeo com o Dante É porque vai demorar muito, muito pra gente conseguir esse dragão aí Que eu vou juntar dinheiro pra comprar 12 dragões galera Pra gente já avançar mais, pra quando a gente comprar o Jeffrey Já ter dinheiro pra comprar o outro dragão Uhul Olha só galera, olha só o visual dele Olha ele, olha ele Estou de lava, derreto as coisas Peguei um diamante Ah, não vou mais pegar as letras não galera Eu já peguei naquele episódio lá Com certeza não Só sei que a gente pega tudo Vamos ali nas árvores pra gente pegar uma pontuação da hora Que uma das missões é só sobreviver muito Uma das missões é conseguir sobreviver muito Acumulo 4 mil de dinheiro E olha, estou decorando 2 mil de pontos Não, 2 milhões de pontos Era quanto menos de pontos? Acumule 2 milhões e 84 mil de pontos Uhul, já vamos conseguir o dinheirão aqui Essa é a dica que eu dou pra vocês Se vocês querem conseguir muito Se vocês querem conseguir muito dinheiro Aquele ali é o lugar Mesmo com os dragões pequenos Os médios pequenos Já comemos tudo já com o dente ali De primeiro Eu não sei se é por causa da atualização Ah, ainda dá pra quebrar as catapuntas Uhul Ih, vamos lá galera Já bafo quente de novo galera Vamos embora Uhul Vamos lá galera Só pegar a pontuação de 4 mil 4 mil Próximo a febre de ouro Já vai ser a mega Se preparem-se Se preparem-se Sempre tem uma pimenta aqui Peguei Tem outra pimenta pra cá Que eu me lembro Eu me lembro Ai Taca, já tá com essas bombonas Já, como assim? Eu acabei de começar o jogo Eu comecei o jogo Ah Deixa eu ver Há dois minutos Ali eu tenho até Um negócio Agora é a mega Agora é a mega galera Uhul Vamos lá Vai ser a mega agora galera Preparar Apontar E Fogo Isso galera Agora a gente faz uma pontuação Bem Dourinha Missão concluída Ai Não Tô morrendo de fome Crítico Tem que comer muito Galera Eu vou ter que gastar diamantes Diamantes Não Eu não quero gastar diamantes Não Pelo menos eu matei o ciclopes Vou matar esse daqui também Pra gente conseguir a pontuação da hora Eu tô Vem cá Isso Já tamo com a vida da hora Agora a gente tem que sobreviver Só 22 minutos Acumular 1.084 de pontos Vai ser Meio moleza Galera Meio molezinho Meio molezão Ê Uhul Já Já pegamos O fogo do dragão aqui Eu sempre fiz esse nome Eu chamo isso de fogo do dragão Que é o mais fácil É o mais difícil ao mesmo tempo Se eu não me engano Sempre vai ter Onde o dragão Atravessa paredes Esse dragão aqui Que eu falo Que fica atravessando paredes Tem pimenta aqui Eu sabia que ia ter uma pimenta aqui É só a gente acumular Uma de pontos Aí 2.084 2.084 Morrendo de fogo do dragão Continuou minha vida toda Já galera Taca Já dá pra ver Não Não quero receber Ah galera Vou ter que gastar Vou ter que gastar Pega Pega esse ciclopes aqui Toma Toma Sério galera A gente tem que chegar no Jeffrey O mais depressa possível Eu não vou poder comprar Eu não vou poder comprar Nenhum skin Pra 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 o Como é que é o nome desse O Dante Eu não vou poder comprar Nenhum skin pro Dante Galera Dante Dente não Dente é um dente Se arrancar mesmo Porque O Dante Galera Foi meio barato 800 Óbvio né Que 800 nesse jogo É barato Porque Ninguém não sabe O preço dos últimos dragão Até agora né Hehe Mas Vamos lá Em dinheiro Uh Pimenta Conseguimos Conseguimos Galera Uh Vamos galera Esse negócio aqui Tá incrível Galera Olha isso Não Certa Demais Ih Ai Quase a Vou Se esse dragão matou Dou uma tapa na cara dele Vem cá Obrigado aí Tem que permanecer Que a vida Chega Ih Cué 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 Mas não se preocupa galera Eu vou continuar Esse desafio De liberar O Dante Vamos só ver Quantos pontos a gente fez Vamos lá galera Vamos ver quantos pontos a gente fez Pelo amor de Deus Tem que ser muito Tem que ser muito Ó Conseguimos 10 mil já De primeiro com o dragão A gente só conseguia um em 600 No máximo Cadê? Olha Ganhamos 16 mil Já estamos com 329 já Sério galera Vamos ver a comparação dos números Cadê? Cadê? Anda logo Anda logo Anda logo Isso aí Olha A gente tá com 329 Ok E aqui O dragão Ainda falta 1 milhão e 60 De dinheiro Pra liberar isso Galera Ó Então vai demorar um pouco Enfim Eu vou gravar um vídeo Acho que amanhã Tá? Eu não sei Mas enfim galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostarem Deixem um gostei Fiquem com Deus E até mais Fui Tchau